No começo do vídeo, só pra pedir pra você, tá deixando aquele like e tá se inscrevendo aí no canal se você não for inscrito Que vai tá ajudando muito aí com o canal, a gente tá batendo aí logo nossa meta de 3k aí que é nóis, beleza? Então é isso mano, bora pro vídeo E aí de boa, aqui é o Sod, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, no vídeo de hoje trago pra vocês mano, um vídeo aqui com 3 formas E aí de cê tá criando o servidor pro seu Minecraft PE, beleza? Então, eu já pedi pra você deixar aquele like, deixa o like, então Estoura o like, vamos tá ajudando aí com o canal, bate a nossa meta de 50 likes aí nesse vídeo Então é isso mano, e vamos aí pras 3 formas de cê tá criando o servidor A forma de cê tá criando aí servidor, é só você tá entrando aí no link que vai tá aí na descrição do vídeo, beleza? O link aí e o download vão estar todos na descrição do vídeo Então, você vai tá precisando ir só deste site Cê vai aqui em, se você pode criar servidor aqui pro Minecraft de PC e pro Minecraft PE Está aqui escrito Minecraft PE 0.15.0 Mas o servidor pega tanto pra 0.15 quanto pra 0.15.1, beleza? Então vamos aqui iniciar PE servidor, iniciar servidor de Minecraft PE Aí vai tá carregando aqui, se você esperar aqui 30 segundos e vai tá carregando, beleza? Então, ó, aqui já vai tá aparecendo aqui o IP e a porta, beleza? O IP aqui ó, estante1.netterbox.com e a porta é esta Cê vai copiar e mandar pro seu amigo Então, mas tipo, ah Sódio, só 24 horas é muito pouco É, não é 24 horas Primeiramente, pra você tá mudando aqui esse horário Só você ir aqui nas suas configurações e tá mudando a data, beleza? Vamos aqui tá mudando a data, opa Só você ir nas suas configurações aí do seu Android Vamos aqui geral, vamos tá em data e hora Opa, data e hora Agora é só a gente tá aqui Data e horas automáticos Cê vai cancelar e tá escolhendo qualquer data que você quiser Vamos por pra 2000 e... Vamos botar aqui no meu aniversário, filho Vamos tá botando aqui 2003 Abril... É, 9 de 4 de 2003 O dia que eu nasci Vamos tá botando aqui no dia que eu nasci, beleza? Agora se você voltar aqui em internet Opa, vamos aqui em internet GG Vamos tá aqui em internet Já tá, opa Vamos voltar aqui pra internet Já no seu navegador Aí vai tá dando uma atualizadinha aqui Vamos ver aqui Opa, tá aqui 4.837 dias 23 horas e 57 minutos e 56 segundos Opa, há 4 mil dias atrás Eu nasci 4.837, né? Aí eu nasci É Então, você pode estar estendendo aí as horas Só você tá mudando aí o seu horário aí do seu celular Você tá mandando esse IP e você porta aí pro seu amigo Ele vai tá entrando aí no servidor Não tem nenhum amigo online agora pra me mandar Então, senão ia demorar muito aí Dava mó... Se você também quiser aí enviar comando, alguma coisa E tá editando alguma coisa aqui do servidor, beleza? Você faz aí Então, mano, essa aqui é a primeira forma de você tá criando servidor Aqui pra você tá entrando Pra você criar o seu servidor Você vai aqui nesse maizinho aqui Vai tá um zoom pra tá ajudando vocês, beleza? Beleza? Nesse maizinho aqui Agora se você tá aqui em criar quarto de jogo Agora se você tá... Nome do quarto Você pode tá botando qualquer um que você quiser Vou tá botando aqui Opa Sódio Games Qualquer nome Número máximo de jogadores Você pode botar até 10 aqui 6, 5, beleza? No tipo de quarto Vamos botar aqui sobrevivência Não, criativo mesmo Mapa do quarto Todos os jogadores Permissão de entrada Senha do quarto nenhuma Aí você vai tá criando aqui Beleza? Vamos tá aqui Criar Aí vai tá criando o quarto Vai tá Este... Este IPzinho aqui Tipo IP de servidor Pra você tá mandando aí pro seu amigo Aí o seu amigo vai copiar Esse aqui Vai tá aqui no... Na barra de pesquisa aqui Do multiplayer for Minecraft E vai tá botando esse número aqui Vai aparecer o seu servidor Aí você vai tá Seu amigo vai tá entrando aí No seu servidor Ou você pode tá entrando até no servidor Do seu amigo, beleza? Então, a próxima forma aí Com outro aplicativo É o Multiplayer Master O link pra você tá fazendo O download Vai estar na descrição deste vídeo Então, baixe aí Tudo na descrição do vídeo Vamos tá entrando aqui no Multiplayer Master Beleza? Já tamo aí aqui no Multiplayer Master Você... Primeiramente Você pode tá criando aí Sua conta Eu sou visitante Você vai tá Click to login Vamos tá fazendo Login aqui Twitter Opa Você pode tá carregando aí Loading Carregando Vamos aqui Permitir Vai autorizar ele A usar a minha conta Pra fazer qualquer coisa Que ele quiser Menos hackear e tal Ele pode tá aí Investindo na sua conta Compartilhando coisa aí Do aplicativo Beleza? Só você tá autenticando aí Esperar um pouco Vai tá fazendo aí O login O meu não foi autorizado Mas tá Você pode tá usando aí O Google Mas eu não Eu vou me logar Tem que me logar aqui Pra qualquer coisa Que você pode logar aqui Pelo Twitter Google Ou Facebook Beleza? Não vou fazer o login Porque eu não vou Demorar muito Primeiramente Aqui você pode Tá escolhendo aqui A versão Tem a 0.15.1 A 0.15.x A 0.12 Esse app é novo Beleza? É quase a mesma coisa Do multiplayer For Minecraft Mas eu aconselho você É a capacidade de players Por isso que eu não gosto muito Desse aplicativo Porque esse aqui Já vai 6 players O outro vai até 10 Então depende da capacidade Do seu Wi-Fi Você pode tá botando aqui Creatimod Survival Creativo Ou sobrevivência Ou você vai até botando Aqui o tipo de mapa Desafio Survival Level Arquitetura Construções PVP Parkour Ou outro Beleza? Vamos tá escolhendo aqui PVP Agora se você dá Se você quiser Tá pondo uma senha Aqui Vão tá botando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Qualquer senha Que você quiser Eu não vou pôr senha Agora se você dá Um Create Server Beleza? Mas pra isso Tem que fazer o login Vai ser a mesma coisa De você tá criando Servidores lá Do multiplayer master Você tem que criar Live pra aparecer aqui Pro seu amigo entrar E tal É a mesma coisa Beleza? Esse foi o vídeo E eu espero que vocês Tenham gostado Se você gostou do vídeo Deixa aquele like maroto Pra ajudar com o canal E se inscreve Que é